Olá, bem-vindo ao Igreja Unasco em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Muitas pessoas estão estudando a Bíblia e conhecendo a Cristo. As classes bíblicas têm muitos estudantes da Palavra de diversos lugares do Brasil e do mundo. A distância é só um detalhe. Envie o link para que seus amigos possam aprender conosco. www.igrejonasco.org.estudeabíblia Você conhece o Clube de Desbravadores? Não deixe de incentivar a participação do seu filho ou filha nesse ministério tão abençoado. Já conferiu seu e-mail e assinou o termo de consentimento? A igreja precisa atualizar sua documentação como membro. Se você não tiver recebido, entre em contato com a nossa secretaria. Domingo é dia de mensagem de esperança. Acompanhe no YouTube da Igreja um momento de entrega e reavivamento. Vai ser às 19h30. Não perca! Acompanhe mais uma quarta de poder às 19h30 no YouTube da Igreja. Mensagens inspiradoras e testemunhas sobre o cuidado de Deus por nós. A Igreja Nasca prepara uma série de conteúdos no canal do YouTube da Igreja. Toda quinta você tem uma conversa sobre suas emoções com a psicóloga Casey Brenha no Chá e Terapia. Você já está inscrito no nosso canal do YouTube? Se sim, ative o sininho para receber uma notificação sempre que lançarmos um vídeo. Se não, venha fazer parte da nossa família de adoradores. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Nasca em Destaque.